Morro Azul, Morro do Chapéu, Morro Paxixi, sendo este último inclusive comparado a Chapada Diamantina e a Chapada dos Veadeiros. São estas algumas das vistas em Aquidauana, região oeste do estado e início da planície do Pantanal, sob os mais diversos ângulos. É esta aventura que levou a equipe do Mídia Mais a percorrer cerca de 150 quilômetros, saindo de Campo Grande com destino a muita aventura. 60, 100 metros a primeira parada. A primeira gruta a ser visitada é a Caverna dos Fugitivos. Os fechos, é considerados pela professora, pesquisadora, doutora Elisângela, que tem uma parceria com a FMS também, que eles falam a questão do arenito e dessas pedras que tem muito em mar. Por que? O grande aqui era considerado uma marcha S, certo? Então, este aqui é o grande volume dessas pedras. Chegou até aqui, tanto é que em cima a gente vai ver a pedra do equilíbrio. Estes buraquinhos são marmitas, né Carvalho? É, chamados de marmitas, estes buraquinhos que você vê no arenito, vai ser chamados de marmitas, tá? Tem uns maiores, uns menores, que vão se adaptando aí. Mas a rocha predominante da região é o arenito, tá pessoal? Essas outras rochas vieram há muitos milhões de anos atrás. Tanto o seixo, como o conglomerado ou aglomerado que nós vamos ver ali em cima. Ainda falando sobre o mar e a vegetação, o guia mostra e aponta para o mandacarô. Buracos que abriram aqui, mas manteve sempre a meta de ir para cima, né? Não importa, não é desviado aí, mas continua em firme e forte. Aqui aprendeu com parte de baixo e continuou firme e forte ali, teve seus problemas, mas manteve ali até se renovar. E assim somos nós, né? Tem que manter sempre uma meta de subir, crescer e ir se renovando, tá bom? A próxima contemplação foi o Morro Azul, ícone na aviação, por ser o mais alto da região. Neste momento, após cerca de um quilômetro de subida, o cansaço já começava a bater. 45 minutos de caminhada, chegamos aqui, o grupo todo numa altura de 100 metros, mas agora o cansaço bate, mas vem um presente aqui da Mãe Natureza, essa mina d'água de 6 metros. E a gente vai tomar a água da garrafa ou essa daí, Nath? Essa daqui, direto da fonte. Direto da fonte, ó. Vamos lá. E diz a lenda que essa água é rejuvenescedora, né? Não é só tomar, não. Também tem que aproveitar aqui, passar na pele. Vai que é verdade, né? Música Pequena pausa, a caminhada segue. Duas cavernas, uma delas nomeada de a Caverna das Onças, onde elas se refugiam. Música Chegamos então na cachoeira. Tempo muito abafado, uma hora e meia de caminhada e presente. Estamos aqui a uma hora e meia, já, com o Tuca. Chegamos num dos lugares mais bonitos aqui. Como é que está sendo a experiência, Tuca? Está uma delícia, uma delícia a caminhada. Caminhamos aí 2.500 metros, né? Da pousada, da pousada da serra, né? E orientado ali pelo nosso líder, Carvalho. E uma delícia aqui a caminhada. Muito, muito, muito bom. Esse banho aqui agora está sendo muito rejuvenescedor. Recarrega suas baterias, né? Grande parte do cansaço vai embora, né? Com esse presente da natureza, né? Uma delícia aqui. Olha o barulho só da água. Música No mirante do sol, o guia solta um grito e mostra o eco. Música Mais uma vista panorâmica e agora é só descida. Dever cumprido e para tudo. A funcionária da pousada nos espera no fim da trilha com um balde contendo água gelada, energético e cerveja. É só escolher e se deliciar. Música Agora é o pachixi. Este parte é feita de carro e parte a pé. No caminho fizemos uma parada na queijaria Bote Certo. Foi o momento de flagrar uma vaca que tinha acabado de parir. Algo inédito para toda a equipe do Mídia Mais. Tem que esgotar ela. Está com a placenta. Os proprietários do local que trabalham em família falaram do laticínio, dos queijos produzidos ali e inclusive do gado gérsei. Comprou umas vaquinhas para estar limpando a chácara. E a gente começou a vender um queijo na comunidade aqui embaixo, um leite. A Patrícia começou a fazer curso de laticínio. E aí foi pegando, a gente foi aprimorando os produtos. E aí foi melhorando a genética do gado. Hoje a gente trabalha só com gérsei, que é o leite mais forte. Sim, esses do nozinho, a gente fez o teste e foi experimentando. E os gourmet, a gente foi fazendo, não tendo ideia. Vamos fazer um recheado, ver se fica bom. Aí chamamos amigos, os parentes para provar. E deu certo. A combinação com goiaba é muito boa, né? Porque não tem como no queijo. Hoje é um sucesso, um sucesso, né? Todo mundo na boca do povo conhecido, bote certo. É isso. Em momento de ampliação, conhecemos o sabor inagualável dos produtos e seguimos rumo ao Pachichi. Já a pé, seguimos para um balanço de cenário instagramável e pausa para fotos. Seguimos então para o local que ficou conhecido como Morro do Zé Leôncio, exibido já no primeiro capítulo do remake da novela Pantanal. Pessoal, nós estamos agora em um dos pontos mais altos de Mato Grosso do Sul e também um dos pontos turísticos mais visitados. Aqui é o Morro do Pachichi, o Mirante do Pachichi, mas que para quem é amante da novela Pantanal, também ficou conhecido como o Mirante do Zé Leôncio. E o Clodoaldo que está aqui com a gente é uma pessoa que acompanhou, né? Bastante coisas, desde a gravação da novela e tem muita história para contar. Como é que foi esse momento aqui, Clodoaldo? É, na verdade, o dia que eles vieram fazer as gravações, né? Fechado, de camisão até aqui. Ninguém podia subir, só descer. E quem estava aqui em cima confiscou todos os celulares, porque antes da novela não podia sair imagem alguma, né? Então eles confiscaram. O pessoal veio fazer as cenas, ficaram das 7 horas da manhã até 16 horas da tarde, fazendo gravações. Aí fizeram gravações com drone, aí fizeram várias gravações para, no caso, fazer uma para o que saiu na televisão, né? E se não é a mais marcante, é uma das cenas mais marcantes da novela, né? Em que o Zé Leôncio olha, contempla a natureza e mostra a grandiosidade, o tamanho das terras dele. Isso, isso, foi isso mesmo. Inclusive foi nessa pedra, né? Que ele agachou e mostrou a imensidão das terras, né? Que ele mostrou, dizendo que era o que ele tinha, né? No caso, né? Que o pai dele passou para ele. Era essa imensidão. E aqui, que era um local turístico já bem visitado, se tornou, deu muito mais curiosidade para as pessoas conhecerem esse local. Na verdade, após a novela, o fluxo de pessoas aumentou bem mais. Tanto que foi, assim, nível nacional, né? Não é só aqui do estado. Aí começaram a vir pessoas de outros estados também. Porque aqui nós estamos conseguindo atender gente de Brasília, Rio de Janeiro, Minas, São Paulo, Tio Grande do Sul, inclusive já atendi até pessoas de outros países, que seriam os franceses e os ingleses que vieram ficar aqui no Moura do Paxi, após a novela. E vocês que percorreram esse caminho todo, abriram a estrada, na verdade, né? Com o facão, imaginavam tudo isso, né? Já imaginavam que esse local merecia realmente toda essa contemplação? Na verdade, essa foi a intenção, né? A intenção foi de estar divulgando, estar mostrando a beleza que a gente tem aqui. Entendeu? Porque as pessoas, elas sempre ensaem daqui, entendeu? Então, não sabem o que a gente tem aqui. A intenção foi a gente mostrar para as pessoas virem para cá e contemplar. E com isso, está melhorando para todo mundo, né? Porque, no caso, o pessoal vindo, está ajudando todo mundo. O pessoal vai começar a consumir pousada, os hotéis, os restaurantes. Toda uma cadeia, né? Uma cadeia. E todos ganham, né? E graças a Deus está dando certo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.